Se bora! E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E assim seja, amém O seu vídeo é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Oh, só vê se não esquece Que me ilumina Me sinto de você aqui Oh, só vê se enriquece A minha ilumina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo E assim seja, amém O seu vídeo é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi e vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi e vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi e vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi e vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Vai, vai, vai